Vamos falar hoje então de parametrização de uma esfera. Eu tenho aqui, vou fazer a representação de uma esfera aqui, e essa esfera eu vou querer parametrizar e vou escolher coordenadas esféricas. Então aqui o eixo Y e este é o eixo dos X. Eu vou fazer aqui um pequeno corte, uma casquinha, uma tampinha que eu vou tirar, e aí na nossa esfera, e aqui tem um pontinho que eu escolhi aleatoriamente. Um pontinho qualquer. Esse pontinho eu vou chamar de P, e esse pontinho ele tem uma projeção, uma projeção aqui em cima do plano, X, O, Y, e esse ponto aqui estaria aqui representado, eu vou chamar de P'. É o ponto, é a sombra desse ponto. E aí nós vamos fazer, né, escrever esse ponto em função deste ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, e este aqui, que eu vou chamar de Φ. Este é uma letrinha assim, né, é um ângulo que está sendo usado como referência o eixo do Z. aqui, este eixo aqui. Então este ângulo aqui, ele estando aqui a 0 graus, e se ele chegar até lá embaixo, ele anda em 180 graus. Então, de 0 a 180. Então, o ângulo Φ, ele é maior ou igual a 0, menor ou igual a π, que é o nosso 180. Já este ângulo θ aqui, pessoal, ele vai fazer toda a volta, então ele começa aqui, aqui seria o 0, faz a volta 2π. Então, θ é maior ou igual a 0, menor ou igual a 2π. É a variação do outro ângulo. O raio, no nosso caso aqui, ele não varia, porque é a superfície, né, então o raio é sempre igual. Em alguns casos pode ser que ele varie, se for envolvido, por exemplo, o volume. Mas aqui é só a casca da esfera, a superfície da esfera. Então, o raio, ele não varia, ele é sempre constante. O que vai variar, na verdade, é o Φ, que é este ângulo aqui, que vai ser de 0 a 180, ou de 0 a π. E este θ aqui, começa em 0, faz toda a volta e chega em 2π. Eles que vão variar. Em alguns casos, pode ser que o raio varie. Bom, aí, para fazer a parametriação disso, eu vou colocar aqui, não há necessidade de deduzir. Eu não vou deduzir isso agora para vocês. Em alguns vídeos, eu vou mostrar a dedução dessa forma, mas neste eu só vou, então, colocar aqui. que x é igual a r seno de Φ, cosseno do ângulo θ. y é igual a r seno Φ, seno θ. E z é igual a r cosseno Φ. Está aí. Então, com isso, este ponto, qualquer ponto, fica representado em relação, em função do ângulo θ e do ângulo Φ. Eu peguei como referência aqui, o eixo do z. Alguns professores, alguns professores, eu utilizo como referência o eixo, esse eixo aqui, por exemplo, do y aqui, como referência, em vez de usar o eixo z como referência, eu utilizo o chão aqui como referência. Pessoal, eu vou representar aqui de novo a nossa esfera e vou fazer os nossos ângulos escolhidos com relação a outras referências. Este aqui é o z, né? Aqui é o y e aqui é o x. Então, eu vou pegar, ó, aqui no caso, um ponto qualquer aqui, e eu vou fazer como escolha, claro que esse ponto tem uma projeção aqui, este ângulo aqui, eu vou fazer essa escolha, eu vou chamar ele de U, e vou, em vez de escolher este ângulo aqui, alguns professores escolhem este aqui como referência. Se daqui é o zero, vai até lá, π sobre 2 vai para baixo, menos π sobre 2. Então, este ângulo aqui, que eu vou chamar de V, ele ficaria, né, a mesma coisa que o V é maior ou igual a menos π sobre 2, menor ou igual a π sobre 2. Então, o V estaria entre, aqui é zero, sobe até π sobre 2 e desce até menos π sobre 2. E claro que o nosso U, que é este aqui, continua variando de zero a 2π, porque ele faz uma volta completa aqui. Aqui, ó, referência zero, faz toda uma volta, e ele chega a 2π. Então, alguns professores adotam essa referência. É claro que isso vai dar alterações também no X e no Y e no Z. O X aqui, deduzindo a fórmula, vai ficar R, que é o nosso raio aqui, R vezes cosseno de V, vezes cosseno de U. O Y vai ficar R, cosseno de V, seno de U, e finalmente o Z vai ficar R, seno de V. Bom, essa seria a parametrização, caso o professor escolha este ângulo aqui, como referência, não este aqui. claro que nós vamos escolher este aqui, porque a maioria dos livros que eu tenho observado escolhe este aqui. Então, nós vamos ficar com este de cima aqui. Mas, se algum professor escolher este aqui como referência, esta é a parametrização, e estas são as limitações. Então, já atendi a necessidade de todo mundo, independente do que o professor escolher. Mas, nós vamos ficar com esta parametrização aqui. Este ângulo aqui, eu vou usar como referência. Daí, a variação vai ser do φ vai ser de 0 a π, de 0 a 2π, e a nossa parametrização vai ficar como x igual a R seno de φ e cosseno de θ, R seno de φ e cosseno de θ, e R cosseno de φ. E o vetor, função vetorial, vai ficar aqui, então, deste jeito aqui. Então, está a parametrização de esfera, é isso aí, pessoal. Agora, nós vamos parametrizar uma esfera e ela vai ficar em função do φ e do θ. E nós vamos escolher como referência este ângulo aqui. Este aqui. Vamos combinar isso, então. Obtenha a parametrização da superfície da esfera dada abaixo que está no primeiro octante. Bom, primeiro nós temos que saber o que é o primeiro octante. Aqui eu estou representando os planos cartesianos, mais ou menos. Pelo menos tentei. Primeiro octante, nós temos que saber que é esta parte aqui. Esta partezinha aqui. vou representar aqui algo assim. Primeiro octante, esta parte aqui. Está aí. Nosso cortezinho, tradicional. E aí nós temos que o ângulo aqui, que é este ângulozinho aqui, esta partezinha aqui, que eu vou chamar de φ. e aqui a sombra, né? Está projetada aqui embaixo. Este ângulozinho aqui, é o θ. então está dando para ver que o φ aqui, ele começa aqui em cima e vem até embaixo. Então, φ maior ou igual a zero, menor ou igual a π sobre 2, que é 90 graus. e este que começa em zero e vem até aqui, também maior ou igual a zero, menor ou igual a π sobre 2. Essas são as limitações. E a parametrização agora, né? Nós temos que saber, porque nós usamos este ângulo aqui de cima, então vamos colocar. Já coloquei aqui, parametrização de esfera, sabendo que o R é 3. Então, eu só tenho que trocar aqui, né? Isso aqui tudo, né? x é 3 seno φ, cosseno θ, y é 3 seno φ, seno θ e z é 3 cosseno φ. Sendo que a variação dos ângulos está aqui. Então, com isso, essa superfície aqui que eu estou varrendo, essa aqui, toda ela aqui, ela fica perfeitamente identificada com essa variação desses ângulos e essas parametrizações aqui. Então, as equações paramétricas, agora vamos fazer a função vetorial. Função vetorial R, φθ. Vou fazer desse jeito, né? 3 seno φ, cosseno θ, vírgula 3 seno φ, seno θ, vírgula 3 cosseno φ. colocando, né? Que a variação do φ e do θ está aqui dada. Está aí, então, a superfície. Está uma setinha aqui para identificar o vetor. parametrizar a superfície da parte da esfera x² mais y² mais z² dada abaixo, igual a 4, que está dentro do cone também dada abaixo. Está aqui o cone, aqui está a esfera. Então, eu quero parametrizar a parte da esfera que está dentro desse cone. e aqui eu já fiz, para ganhar tempo, né, pessoal, mais ou menos o esboço do gráfico. Representei aqui uma esfera, que eu fiz a lápis, e vou deixar ela representada a lápis, que eu tenho interesse em destacar só um pedaço dela. O nosso conezinho aqui, conezinho, eu vou representar ele aqui, ele é um cone, aí você já tem que conhecer cone, mais ou menos, algo assim, tá? E aqui está, então, aqui está o conezinho, tipo, uma casquinha de sorvete, uma tampinha aqui, fazer com caneta preta aqui, e pronto. Então, é essa superfície que eu tenho interesse em parametrizar aqui, essa aqui. Só, o resto não me interessa, então, é só essa casquinha aqui que eu tenho interesse. Só que daí, o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui que, esse risco aqui, fazer ele aqui assim, pessoal, aqui tem o eixo do z, e aqui está o eixo do y. Se eu fizer x, x aqui, né, x igual a zero, eu vou pegar esse risco aqui, e vou representar ele aqui, o z aqui, aqui, está ele, né, e aqui o y. O x é zero. Olha, se o x é zero, se o x é zero, então, z é a raiz de y ao quadrado. z igual a y. Tá, pessoal, se o z igual a y aqui, esse risco aqui, a gente sabe que isso aqui é 45 graus. Então, a variação é de zero a 45. Ou, π sobre 4, que a gente não fala em graus, a gente fala em radianos. Entenderam? Sim, porque esta reta é a reta z igual a y. Olha, se é igual a 45 aqui, 45 aqui. Então, é de zero a 45. Já descobri esse ângulo aqui. Então, a variação aqui do x, né, esse aqui é o é o fi, quer dizer, o fi é maior ou igual a zero, quando estiver aqui é zero, e quando estiver aqui, 45 é o máximo que ele chega, menor ou igual a π sobre 4. Ok, ok. Então, aqui já está representado, e aqui eu vou pegar um ponto qualquer para comentar agora o θ, aqui embaixo, tem uma projeção aqui e este ângulo aqui embaixo ele varia de zero aqui, é o θ, ele varia de zero, faz a volta toda, até 2π. Então, o θ, θ tem uma variação maior ou igual a zero, menor ou igual a 2π. ele faz a volta faz a volta completa aqui. Já este aqui, não, este aqui só vem até 45 graus. Então, aí é a limitação dos ângulos. Bom, agora, coordenadas esféricas, né, x é o raio que é 2 vezes seno de fi cosseno de teta. y é o raio que é 2 seno de fi seno de teta. e o z é o raio que é 2 cosseno de fi. Então, está aí a representação. Agora, sabendo que os ângulos, claro, variam de acordo com essas limitações aqui em cima. Escrevendo agora a função vetorial r fi teta. Vou botar desse jeito aqui para ganhar espaço. 2 seno cosseno de teta, vírgula, 2 seno de fi seno de teta, vírgula, e 2 cosseno de fi. Tá, eu só copiei aqui. Com isso, eu identifico qualquer ponto aqui dentro, né, pessoal? Dentro. Só essa superfíciezinha aqui que eu estou interessado. o raio não varia, ele vale 2, está aqui, o raio vale 2, e ele não varia, ele sempre tem o tamanho igual. Poderia variar, daí eu estaria falando do volume, mas no nosso caso é só superfície. parametrize a superfície da esfera dada abaixo acima do plano z igual a 2. Acima aqui está a nossa esferinha, né, acima do plano z igual a 2, a esfera tem raio 4, eu estou vendo aqui que tem raio 4, que é 16, esse aqui é o eixo do z, esse é o eixo do x, e esse é o eixo do y. Esferinha está aqui. Só que o raio aqui é 4. O raio é 4, 2 é a metade. Então, nós queremos parametrizar, né, a parte que está acima disso. Eu vou fazer aqui um corte, como se fosse um corte, a parte que está acima está aqui. E aqui, ó, é 4, e aqui esse pedacinho aqui, ó, que eu estou, é 2, tá? Porque é acima de 2, então 2 para baixo, 2 para cima. Bom, aí nós temos aqui o raio, que é 4, 2 aqui, e aí eu tenho que descobrir esse ângulo aqui, a limitação desse ângulo aqui, que parte daqui, vem até aqui, que é aquela cobrinha que eu fiz assim, né, eu fiz. Esse ângulo aqui, eu vou representar aqui o que eu estou enxergando, algo assim, ó, sendo que aqui é 2, esse aqui é 2, esse pedacinho é 2, e esse aqui, a hipotenusa é 4. O ângulo que eu tenho interesse é esse aqui. Eu quero saber até onde ele se estende. Olha, a relação cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno, aí tem que saber um pouquinho de tribulometria, né, pessoal? Cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno. 2 quartos. Cosseno de FI é 1 sobre 2. Olha, para dar 1 sobre 2, FI vai ser quanto, pessoal? 60 graus. 60 graus ou PI sobre 3. Então, essa é a variação. Ele começa em 0 e vai até PI sobre 3. Então, já descobri a variação desse ângulo aqui, maior ou igual a 0, menor ou igual a PI sobre 3. E, claro, este outro aqui, se eu pegar um pontinho aqui, ó, é o θ, ele faz a volta completa, ele faz θ é maior ou igual a 0, porque ele varre tudo e volta de novo. Então, ele sai daqui do 0, faz a volta e chega e faz 2π. Menor ou igual a 2π. Aí, a variação. Então, o mais complicado foi achar a variação do Φ. E, segundo o nosso acordo combinado, é 4, que é o raio, seno Φ, cosseno θ. Y é igual a 4, que é o raio, seno Φ, seno θ. E Z é 4, cosseno Φ. sendo que a variação está aqui. A limitação. Com isso, nós acabamos de descrever essa superfície aqui em cima. Essa casquinha aqui. Então, aí está já destacado, né, a casquinha que eu acabei de descrever. Colocando a função vetorial que seria Φθ, Φθ, né, daquele mesmo jeito, 4, seno, cosseno θ. Vou optar por essa forma, né, de escrever para economizar espaço, não botar Ι, K, assim eu ganho espaço. Espaço é a minha limitação aqui, eu estou com problema de espaço com o cosseno fio, porque é esférica, né, a função vetorial da representação esférica é bem extensa. Imagina quando eu começar a trabalhar com isso, tiver que derivar isso aqui, lá nas integrais de superfície eu vou precisar, vai ser bem trabalhoso, tem que fazer produtos vetoriais, mas por enquanto estamos só fazendo parametrização, vamos estudando a parametrização que o resto depois fica mais fácil.